Ao som desta melodia, não sei porquê As notas deste canto triste, pra me machucar, retratou você Lembrando o nosso passado, revivo essa minha história Paixão, delírio e dor, de um amor que foi sem vitória Meu Deus, que noite sem fim No céu da minha vida, faça uma estrela brilhar para mim E quando vai chegando a noite, sinto um pesadelo A lua surgindo no espaço, logo me convida pra lhe acompanhar Poemios dispersos na rua, mendigos pelas calçadas Pois cada um tem uma história, dizendo que a vida não vale nada Meu Deus, que noite sem fim No céu da minha vida, faça uma estrela brilhar para mim Chorar, sonhar e sentir, eu não quero mais A pessoa que tanto amei, ao me abandonar, eu quase morri Será que ninguém entende, sozinho pode ser meu fim Levanto os olhos para o céu, e pergunto a Deus o que será de mim O céu da minha vida, faça uma estrela brilhar para mim O céu da minha vida, faça uma estrela brilhar para mim